Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 43, Carta a um órfão. Prezado amigo, na última visão que me foi dada, vi que você tinha faltas a corrigir. É-lhe necessário percebê-las antes que possa fazer um esforço para corrigi-las. Você tem muito o que aprender antes de poder formar um caráter cristão que Deus possa aprovar. Desde a infância você tem sido obstinado e disposto a seguir os próprios caminhos e pensamentos. Não aprecia submeter seus desejos e vontade àqueles que cuidam de você. Esta é a experiência que você precisa obter. Seu perigo cresce por causa do espírito de independência e autoconfiança, unido, como na realidade deve estar, à inexperiência que os jovens de sua idade costumam assumir quando não tem seus queridos pais a olhar por eles e dedicar-lhes a afeição. Você sente que é tempo de pensar e agir por si mesmo. Sou adulto e não mais uma criança. Sou capaz de discernir entre o certo e o errado. Tenho direitos e lutarei por eles. Sou capaz de formular meus próprios planos de ação. Quem tem autoridade para interferir? Estes têm sido alguns de seus pensamentos e neles você tem sido encorajado por jovens de sua idade. Você sente que pode defender sua liberdade e agir como um homem. Estes sentimentos e pensamentos o conduzem ao erro. Você não possui espírito submisso. Sábio e grandemente abençoado é o jovem, que sente ser seu dever se tem pais, respeitá-los. E se não tem, considera seu tutor ou aqueles com quem vive, como conselheiros, confortadores e, em alguns aspectos, como seus governantes, e que permitem as restrições de seu lar exercer influência sobre ele. Há um tipo de independência digno de louvor. Desejar levar a própria carga e não comer o pão da dependência é correto. É uma ambição nobre e generosa que dita o desejo de manutenção própria. São necessários hábitos de diligência e modéstia. Você foi colocado sob circunstâncias desfavoráveis para a formação de um bom caráter cristão, mas agora está sob condições em que pode formar uma boa reputação ou destruí-la. Não cremos que queira arruiná-la. Mas você não está isento da tentação. Em uma única hora, você pode seguir uma conduta que lhe custará, posteriormente, amargas lágrimas de arrependimento. Por ceder à tentação, pode afastar corações de si e perder o respeito e a estima dos que o cercam, e também manchar seu caráter cristão. Você tem uma lição de submissão a aprender. Considera indignos de você certos deveres domésticos a cumprir, pequenas tarefas e incumbências. Manifesta firme desagrado ante as menores exigências. Deve, contudo, cultivar amor exatamente por essas coisas a que você é tão avesso. Enquanto não fizer isso, sua ajuda não será aceitável em nenhum lugar. Quando empenhado nessas coisas pequenas e necessárias, você está fazendo mais efetivo serviço do que quando empenhado em grandes negócios e em trabalho árduo. Vem-me agora à mente um caso de alguém que me foi apresentado em visão que negligenciava essas pequenas coisas e não conseguia se interessar pelos pequenos deveres, procurando aliviar o trabalho dos que estavam em casa. Era algo muito insignificante. Ele agora tem uma família e ainda possui a mesma indisposição para os pequenos mais importantes deveres. O resultado é que grandes cuidados repousam sobre sua esposa. Ela tem de fazer muitas coisas ou ficarão por fazer. O volume de cuidados que está sobre ela, por causa da omissão do marido, tem enfraquecido o organismo. Ele agora não pode mais vencer o mal tão facilmente como o faria em sua juventude. Negligencia os pequenos deveres e falha em manter tudo bem arrumado e agradável. Portanto, não pode ser um agricultor bem-sucedido. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Lucas 16, 10 Naamã, o sírio, consultou o profeta de Deus sobre como poderia curar-se de uma doença repugnante, a lepra. Foi-lhe ordenado banhar-se sete vezes no Jordão. Por que não seguiu imediatamente as instruções de Eliseu, o profeta de Deus? Por que recusou fazer o que o profeta ordenara? Ele voltou-se para seus servos resmungando. Em sua mortificação e decepção ficou exaltado e, tomado de ira, recusou-se a seguir o humilde procedimento indicado pelo profeta de Deus. Eis que eu dizia comigo, disse ele, certamente ele sairá por se há em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura abana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Seu servo disse, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te simplesmente e ficarás purificado. Segundo o rei 5, de 11 a 13. Sim, aquele grande homem considerava ser abaixo de sua dignidade dirigir-se ao humilde rio Jordão e lavar-se. Os rios por ele referidos e desejados eram embelezados por árvores e bosques e nesses bosques havia ídolos. Muitos faziam romaria esses rios para adorar seus deuses ídolos, por isso nenhuma humildade lhe teria custado ir para lá. Mas era o seguir as específicas instruções do profeta que haveria de humilhar seu espírito altivo e orgulhoso. A obediência voluntária traria o resultado desejado. Banhou-se e foi curado. Seu caso é, em alguns aspectos, semelhante ao dinamã. Não considera que para aperfeiçoar um caráter cristão, tem de concordar com ser fiel em coisas pequeninas. Embora as coisas que é chamado a fazer sejam de pequena importância aos seus olhos, são todavia deveres que terá de cumprir enquanto viver. A negligência destas coisas prejudicará grandemente seu caráter. Você deve, meu querido rapaz, educar-se quanto à fidelidade em coisas pequenas. Não pode agradar a Deus a menos que faça isso. Não pode receber amor e afeto a menos que faça justamente como lhe foi ordenado fazer, com espontaneidade e prazer. Se deseja que aqueles com quem você convive o amem, terá de mostrar-lhes amor e respeito. É seu dever fazer tudo o que lhe estiver ao alcance para aliviar os cuidados da irmã com quem você mora. Você a contempla pálida e fraca cozinhando para uma família numerosa. Cada trabalho extra que faz lhe traz desgaste e consome sua vitalidade. Ela não tem mãos e pés jovens para executar pequenas incumbências. Eles o receberam em sua família, como disseram a você e a nós na ocasião, precisamente para fazer tais coisas. Se você negligencia fazer as coisas que eles acham, vão ajudá-los muito e escolhe seguir sua vontade de modo independente como prefere. Perderá seu lugar e eles precisarão ter alguém que execute o que você considera insignificante. Agora está fazendo o trabalho muito maior e mais pesado do que suas forças permitem. Você gosta de fazer o trabalho de um homem. Possui uma férrea vontade que precisa ser subjulgada. Você precisa morrer para o eu, crucificá-lo e obter a vitória sobre ele. Não pode ser um verdadeiro seguidor de Cristo a menos que irresolutamente assuma essa tarefa. Vi que não possui naturalmente reverência e respeito pelas pessoas mais velhas do que você. Deve ser fiel nos pequenos deveres e incumbências que lhe são requeridos e não sair se queixando deles como se fossem uma droga. Não percebe como se torna desagradável e antipático. Assim você não pode ser feliz nem fazer felizes os que estão a seu redor. Precisa ter em mente que Deus quer que você, como seu servo, seja fiel, paciente, bondoso, afetuoso, obediente e respeitoso. Você não pode atingir a perfeição cristã a menos que possua perfeito autocontrole. Permite que certos sentimentos pecaminosos lhe brotem no coração, os quais o prejudicam e tendem a encorajar uma disposição dura, rebelde, dessemelhante do Espírito de Cristo, cuja vida você é ordenado a imitar. Meu prezado rapaz, comece de novo, resolutamente, com a ajuda de Deus a seguir as coisas verdadeiras, amáveis e de boa fama. Filipenses 4, 8 Que o temor de Deus, unido ao amor e afeição por todos os que o cercam, seja visto em suas ações. Seja fiel e íntegro, livre-se de tudo quanto se assemelhe à indolência. Tenha um lugar para cada coisa e ponha tudo em seu devido lugar. Seja flexível, bondoso, alegre e sensato. Então você pode conquistar o acesso ao coração daqueles com quem convive. Tenha uma coisa em mente. Nenhum jovem pode ter um espírito reto sem respeitar as mulheres e buscar aliviar seus encargos. Considerar abaixo de sua dignidade ajudar no trabalho das mulheres é a pior característica que pode ser encontrada em um jovem. Tal homem fica marcado. Nenhuma mulher sujeitaria sua vida a esse homem, pois ele nunca seria um marido terno, cuidadoso e atencioso. O menino é um protótipo do homem. Suplico-lhe que dê meia volta. Faça tudo o que necessitar ser feito em forma de pequenos deveres, embora lhe pareçam desagradáveis. Então será aceito por aqueles em seu redor e, o que é mais importante, terá aprovação divina. Você não pode ser um cristão a menos que, nas coisas mínimas, seja um servo fiel. Se orar e se esforçar para fazer o melhor ao desempenhar cada dever, Deus o abençoará e ajudará. Quando Jesus voltar para levar os fiéis consigo, você quer ouvi-lo dizer-lhe, Bem-estar, servo bom e fiel. Mateus 25, 21 Deseja ter todas as imperfeições removidas de seu caráter, para que possa ser achado sem culpa diante do trono de Deus? Se assim é, tem um trabalho a fazer por si mesmo, que ninguém pode executar. Tem diante do Senhor uma responsabilidade individual. Pode andar na luz e diariamente receber força de Deus para vencer toda a imperfeição. E finalmente estar entre os fiéis, verdadeiros e santos no reino de Deus. Não ceda à tentação. Satanás o incomodará e procurará controlar sua mente para que possa levá-lo a pecar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, 7 e 8 Lembre-se que os olhos de Deus estão sempre sobre você. Quando retruca desrespeitosamente, Deus vê e ouve. Chegará o tempo em que tudo será julgado de acordo com os atos feitos através do corpo. Você terá uma parte a desempenhar no juízo. Jesus o receberá ou o rejeitará. Corra para ele em busca de força e graça. Ele deseja ajudá-lo a ser o guia de sua juventude e fortalecê-lo para que você possa abençoar a outros mediante sua influência. Deus o ama, e o salvará se você seguir o caminho que ele indica. Mas se for rebelde e escolher seu próprio rumo, será para sua eterna perda. Ore muito, pois a oração é um dos mais essenciais deveres. Sem ela não pode manter-se no caminho cristão. Ela eleva, fortalece e enobrece. É a alma falando com Deus. Não pense que pode cessar seus esforços ou vigilância por um momento sequer. Você não pode. Estude diligentemente a palavra de Deus, a fim de que não seja ignorante acerca dos ardis de Satanás e possa aprender mais perfeitamente o caminho da salvação. Sua vontade terá de ser imersa na vontade de Deus. Não busque agradar a si mesmo, mas àqueles que o cercam. Assim fazendo, será feliz. Venha a Jesus com todas as necessidades e carências e, em sua confiança singela, implore suas bênçãos. Confie em Deus e busque agir por princípio, fortalecido e enobrecido por altas resoluções e determinação de propósito encontrado somente em Deus. Não se deixe provocar facilmente. Não permita que seu coração se torne egoísta, mas deixe-o expandir em amor. Você tem uma obra a fazer que não pode ser negligenciada. Suporte dificuldades como bom soldado. Jesus está familiarizado com cada conflito, provação e agonia. Ele o ajudará, pois como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 15 Vá a ele, querido rapaz, com suas cargas. Não ponha em quem quer que seja a sua confiança e não conte a ninguém suas dificuldades, senão a nós. Faça de Jesus o seu portador de fardos e busque uma experiência mais completa nas coisas religiosas. Que Deus o ajude e abençoe é a minha sincera oração. Os órfãos despertam minhas mais ternas simpatias. Você, na verdade, não tem um lar. A sepultura levou seu pai e sua mãe e o lar de sua infância foi habitada por outros. Você não pode ter lembranças nítidas de seu piedoso pai como tem de sua mãe. Lembra-se de que algumas vezes a entristecia. Você não tinha aprendido a submissão e ainda não a aprendeu, senão parcialmente. Mas as orações de seus pais, para que você possa estar entre aqueles que amam e temem a Deus, encontraram guarida no céu. Oh, mundo frio e egoísta é este. Os seus parentes, que lhe deveriam ter amado e querido por amor de seus pais, se não por amor a você mesmo, encerraram-se em seu egoísmo e não têm interesse especial por você. Deus, porém, está mais perto de você e lhe será mais querido do que qualquer de seus parentes terrestres. Ele será seu amigo e nunca o abandonará. Ele é pai dos órfãos. Sua amizade lhe proverá doce paz e o ajudará a suportar com coragem a grande perda. Procure fazer de Deus seu pai e nunca desejará um amigo. Você será exposto a provas, no entanto seja flexível e lute por adornar sua profissão de fé. Precisará de graça para resistir, mas os olhos misericordiosos de Deus estão sobre você. Ore muito e fervorosamente crendo que Deus o ajudará. Guarde-se da irritabilidade, do mau humor e de um espírito atormentador. A paciência é uma virtude que você deve praticar. Busque a piedade de coração. Seja cristão coerente. Possua o amor da pureza e humilde simplicidade e sejam estas inseridas em sua vida. Educando a si mesmo para temer a Deus e amar a todos a seu redor, tem condições de ter uma vida útil e feliz. E seu exemplo pode ser tal que conduza a outros a escolher o singelo caminho da santidade. Tenha coragem moral para, em toda ocasião, fazer o que é certo e honrar seu Redentor. Rogo-lhe, querido jovem, a que busque a verdadeira santidade. Rogo-lhe, querido jovem, a que busque a verdadeira santidade.